Quantas vezes que já foi numa festa de criança e tinha piscina de bolinha e você deu vontade de pular e nunca pulou? É isso a vez. Agora eu sei, agora eu sei porque as pessoas não pulam em pleno menos 3 graus aqui, tá demais. As bolas parecem que são as bolas de neve. E vamos ver o que as crianças estão brincando aqui e eu aqui no meio dela. Tentando sobreviver nesse rio. Acabei de bater o meu pé, meu joelho no meio. Aqui é cimento embaixo, então não vai brincando com nada. E olha lá, de onde eu vim agora, do avião. Vamos ver o que vai dar.